As árvores como os livros As árvores como os livros têm folhas, imagens lisas ou recortadas E capas, isto é, copas e capítulos de flores e letras de ouro nas lombadas E são histórias de reis, histórias de fadas, as mais fantásticas aventuras Se podem ler nas suas páginas, no psíolo, no limbo, nas nervuras As florestas são imensas bibliotecas e até há florestas especializadas Com pais, pétalas e o letreiro a dizer, floresta das zonas separadas É evidente que não podes plantar no teu quarto, plantas ou asimeras E o grande plus, que nós temos as escolas, não importa o que o Ministério ou o Ministério Dizem que o Ministério dizemos, é que nós temos a possibilidade de métodos Dizem que os temas são nos oferecidos, mas como as pessoas se desenvolvem, Dizem que o Ministério é o nosso time, portanto, nós podemos usar as fortes de métodos Para que os temas se desenvolvem Nós colocámos os miúdos no meio ambiente e trabalhámos a qualidade da terra Que são temas que foram abordados na disciplina de estudo do meio Portanto, todos os conteúdos da disciplina de estudo do meio relacionados com o meio ambiente Portanto, o meio físico, portanto, nós temos esse cuidado de procurar projetos para pôr em prática Eu acho que as gerações próximas vão ser mais responsáveis para o seu negócio E a gente tem que se despedir, eu acho que é isso que eu tenho saído As crianças têm me abenço totalmente abençoadas E nós já se tornamos muito bem juntos Mas eu também tive que me interessar muito sobre as coisas Somos nos preocuparmos como nós temos que aprender de forma uma maneira diferente A parte da classe, como nós podemos fazer de forma diferente Se você tem sempre a chance de ter uma parte de pequeno grupos Ou através de uma parte de maneira geral Deixeria para preparar para dar mais diferente O que é isso?